Essa operação já está sendo considerada como a maior operação no combate à violência contra a mulher já realizada no nosso país. São milhares de presos em 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, essa operação é uma operação nacional chamada Operação Resguardo, do qual Goiás fez parte e realmente teve números bastante exitosos. Tanto no cumprimento de mandados, áudio de prisão em flagrante, cumprimento de mandados de busca e apreensão, fiscalização de medidas protetivas, atendimento às mulheres vítimas, conclusão de inquéritos policiais. Então, durante essa operação, se cuidou desde o início, às vezes, do atendimento daquela notícia de crime anônima, até a finalização do inquérito, remessa ao Poder Judiciário e cumprimento dos mandados de prisão em aberto. A gente vê aí, doutora, um número que chama bastante atenção, que são mais de mil medidas protetivas de urgência concedidas a essas mulheres. É um número muito alto e as mulheres, a gente sabe que essas que criam coragem para chegar a pedir, representam muito pouco do universo das que sofrem. A gente sabe que, infelizmente, em relação à violência doméstica familiar contra a mulher, os índices das cifras negras, ou seja, os índices relativos a mulheres que não procuram ajuda, eles, infelizmente, são muito altos. Então, operações como essa da data de hoje, cujo marco é o 8 de março, elas também têm um caráter pedagógico e simbólico. Nós temos um caráter simbólico para as mulheres, para que elas se sintam um pouco mais encorajadas a, de fato, procurar a polícia, procurar o sistema de justiça para quebrar esse ciclo da violência que ela está inserida, e, de fato, pedir ajuda e sair, romper essa situação que ela vivencia e também pedagógico para os próprios autores, os investigados, vários homens presos durante todo esse período. Porque é importante a gente ressaltar também que essa operação, ela teve um formato diferente do que a Polícia Civil costuma fazer. Porque a Polícia Civil, a gente costuma reunir uma quantidade de mandados e nós, em um curto período de tempo, a gente dá cumprimento. Em razão do período sanitário que nós estamos vivenciando hoje, não poderia se fazer uma operação nesse sentido. Então, o próprio Ministério da Justiça já procurou as unidades da Federação no mês de janeiro para que esses cumprimentos, para que essas diligências fossem realizadas de maneira mais diluída no tempo. E, assim, a gente pudesse ir realizando os cumprimentos desses mandados e a todas as diligências policiais, de forma a nós não representarmos um impacto sanitário com as ações da Polícia Civil. Então, é bom a gente ressaltar essa situação também, porque nós quisemos dar um respaldo à sociedade, de fato, garantir a segurança dessas mulheres, mas sem comprometer qualquer situação sanitária e de saúde. O recado importante que fica, doutora, é que a mulher pode confiar nesse trabalho da Polícia, confiar nessas medidas da Justiça, essas medidas de afastamento. Exatamente. O principal, talvez, que a gente pode extrair dessa divulgação é isso, é que as mulheres, elas podem se sentir, de fato, acolhidas pelo sistema de justiça, que as forças policiais vão dar andamento a esses procedimentos, esse procedimento vai ser remitido ao juízo, vai ser concluído, e que, de fato, há uma punição, de fato, há justiça a essas mulheres vítimas. Então, talvez, um dos maiores recados que a gente pode dar nesse momento a essas mulheres, e no dia 8 de março é isso, que elas não se calem, que elas procurem ajuda, porque nós, as forças policiais, vamos realizar todas as diligências necessárias. A Polícia Civil, ela está imbuída, realmente, de prestar um ótimo atendimento a todas as mulheres vítimas de violência no nosso Estado. Doutora, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho aí desenvolvido. E, Silvia, é o que você repete muito aqui no Cidade Alerta, né? A mulher, ela tem que se afastar daquele abusador, ela tem que se afastar daquele agressor. Muitas vezes, isso parece difícil, parece impossível, mas busque ajuda, peça ajuda e se espelhe nisso, né? Nesses exemplos, nesses números de que a polícia está fazendo a parte dela, a justiça está fazendo a parte dela.